Transcrição e Legendas Pedro Negri Atenção! Chegou a hora mais esperada. Você está preparado? Então prepare-se, porque a partir de agora, com vocês... Mais! Muito mais alegria! Mais alegria! Contagem regressiva. Cinco, quatro, três, dois... Brasil! De segunda a sexta-feira, a alegria é geral. Quem levanta a nossa astral, no fim da tarde todinha. É o Conexão Total, a voz da Piraporinha. É verdade, meu patrão. Estamos juntos e misturados a partir de agora, no nosso Forrozão. Sempre de segunda a sexta-feira, levando o melhor da música para você. Hoje o telefone está liberado. O telefone está liberado. Zero operadora 11-98-14-648-94. Damos um jeitinho aqui no celular paralelo, né? Vamos ver aí o que é que dá. Mas já fiz uns testes aqui. Já recebi mensagem dele aqui também. Então tá bom. Tá funcionando, né? Tá funcionando. Estamos aí na área. Estamos ao vivo. Através da página da WebRádio Piraporinha e das parceiras também, né? Páginas parceiras aí que compartilham. Assim também o nosso programa. A gente agradece a todos os nossos amigos aí, patrocinadores. Nossos amigos parceiros de páginas, transmitindo, restringindo a nossa programação. Sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas. Hoje é terça-feira, dia 12 do 5, ano de 2020. 2020, estamos ao vivo. E eu sou o Romero e tô por aqui sempre pra levar o melhor da música pra você. Ô, forrozão! Seu menino, bom demais. A gente recorda do Nordeste. Recorda aí do nosso forrozão. Bom demais, tradicional aqui no forró Pé de Serra. Forró das antigas. Você escuta as melhores aqui também. Faça o seu pedido musical pelo nosso telefone fixo. 0, operadora 11, 4211, 2831. Estamos aqui pra levar o melhor da música pra você. Beleza, gente? Foi demais. Lembrando-me que dia 23, sabadão, a partir das 5 horas da tarde, vai estar juntinho pra gente aqui. Nossa amiga Camilo. Forrozeiro é o Forrozão Batida Show. Fazendo aquela live pra galera. E curte o Forrozão Batida Show também a nossa programação. Um abraço, uma boa noite à minha amiga Wanda Gomes. Boa noite pra você, seja bem-vinda. Alô, Fabiano. Boa noite, meu irmão. Estamos juntos e misturados. Compartilha, porque tem forró a partir de agora pra você. Um abraço à galera da Web Rádio Sol, Estação Sol. A galera da Estação Nordeste. A galera também da Web Rádio dos Forrozeiros. A Nova Angelina, a Web Rádio Fongos. A galera que retransmite a nossa programação. Forte abraço. Forte abraço também ao meu amigo Paibadu do Humor. A Átila e a Pangerassati. Alô, Edinho Lima. Boa noite pra você. Beleza, a gente começa, como sempre, com o melhor do Forró das Antigas hoje. Com essa banda maravilhosa, essa cantora extraordinária. É a Solanja. Bate na palma da mão, vai, 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 vai. Bra, 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 sucesso na voz da Solanja Vinho. Solanja Almeida. Alô, Fátima, Cavalho, Nossa Adega. Um forte abraço a toda a equipe da Nossa Adega. Tudo terminou. Me diz pra que me vou continuar. A existir com esse amor que só me fez chorar. Chega, eu quero mais pra mim. Pra vocês também, ó. Não adianta te impedir perdão. Se não cuidou, maltratou, feriu meu coração. Não quero mais voltar atrás. Eu vou viver, vou te mentir. Por favor, me deixe em paz. Eu quero ouvir você. Você quer? Ver sim. Que por mim você morre de amor. Alô, Berenice. Boa noite pra você. Um forte abraço. Alô, João Roberto. Lúcia Alves. Valeu, galera. Compartilha. Já te esqueci. Quero encontrar alguém. Que gostaria mais. Entre eu e você. Tudo terminou. Me dá motivo. Pra te perdoar. Se me cansei de ouvir você dizer não mais me amar. Agora esse jogo virou. Quem não te quer, agora sou eu. Sinto mais, não vou pra trás. Não quero mais ouvir. Esse praga vai. Alô, Cícera Maria. Boa noite pra você. A galera de João Pessoa, na Paraíba. Um forte abraço. Obrigado por estar no audiência. O que você dispensou. Chega a nota mais. Já te esqueci. Quero encontrar alguém. Que gostaria mais. Entre eu e você. Tudo terminou. Tudo terminou. Fiz aviões. Eu era um barra do Brasil. Quem não te quer, agora sou eu. Sinto mais, não vou pra trás. Não quero mais ouvir. Esse praga vai. Que por mim você. Morre de amor. Se você der meu chance. Então pra ver o descanso. Chega a nota mais. Eu já te esqueci. Eu já te esqueci. Quero encontrar alguém. Que gostaria mais. Que por mim você. Morre de amor. Se você der meu chance. Contra que despeçou. Chega a nota mais. Eu já te esqueci. Quero encontrar alguém. Que gostaria mais. Que gostaria mais. Entre eu e você. Tudo terminou. Tudo terminou. Se você der meu povo. Tudo terminou. Tudo terminou. Se você der meu povo. Aí. Solange Almeida. Brá, brá, brá. Sucesso pra galera curtindo aí o nosso programa. Boa noite pra você hoje. Terça-feira. Bom sucesso. Ela chorou de amor. Porrozão. Rasta chinela. Porró. Rasta chinela. Rasta chinela. Forte abraço. Boa noite pra nossa amiga Vera. Continuando nós pela Estação Nordeste. Ela sentiu saudade. Ela me ligou. E por telefone ela chorou, chorou. Ela sentiu saudade. Ela quer voltar. E por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor. De que que ela chorou, de que que ela chorou. Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De que que ela chorou, de que que ela chorou. Ela chorou de amor. Ela diz que sofreu, sofreu de solidão. E por telefone ela pediu perdão. E eu abençoar. E eu abençoar meu amigo Marcílio Souza. Porque nós pela TVU Vanatuba, na Paraíba. Pelo Fernando Lune. Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. De que que ela chorou, de que que ela chorou. Ela chorou de amor, ela chorou de amor. Com certeza. Toca a unha pintada. De que que ela chorou, de que que ela chorou. Ela chorou de amor. Ela chorou de amor. Ela diz que me ama. Ela se soltou. E por telefone ela se entregou. Ela diz que vem. E eu vou esperar. Pelo telefone não dá pra se amar. Ela chorou de amor. De que que ela chorou, de que que ela chorou. Ela sorou de amor, ela sorou de amor De que que ela sorou, de que que ela sorou Ela sorou de amor Aí um forte abraço, nosso amigo Domingos, bom fim Valeu a galera de Chique Chique Bahia Alô Patinho, boa noite pra você Maria José, boa noite, obrigado pelo carinho na audiência Alô Silvana Pereira Alô Silvana, pode deixar pra mim agora Que eu tava lendo os comentários das outras páginas Ela quer voltar E por telefone eu vi ela sorar Ela sorou de amor De que que ela sorou, de que que ela sorou Olha meu amigo Lúcio, tamo junto Lúcio A galera de Fortaleza, Ceará, ligadinho com a gente De que que ela sorou, de que que ela sorou Ela sorou de amor O WhatsApp hoje tá liberado, viu? Ligue, participe, mande áudio Peço o seu sucesso, que a gente toca com muito carinho pra você Bom demais, sucesso, você curtiu aí, ó 20 horas e 13 minutos É verdade, vamos curtir agora o sucesso com ele Unha pintada libera, libera ela A pedidos e a gente toca O Sofrência Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte A rocha que é bom Oh, coisa boa E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando os vasos Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Alô, Elinaldo Alves Boa noite, meu amigo Seja bem-vindo à nossa live Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro Não tem nem com a cara dela Libera ela A sua vez A sua vez Atualizando Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Abraça, galera De Pintamonhangaba Ligadinho no programa Obrigado pelo carinho da audiência Valeu Só te falo que tem gente aí sozinha Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Alô, Patinha Boa noite Tá aí, um abraço A galera de Fortaleza, Ceará Libera ela Tá atrasando os planos Do casório, do cachorro Não tem nem com a cara dela Libera ela Você tá roubando o tempo E Fortaleza, Ceará Ocupando o espaço Do amor da vida dela Libera ela Você tá atrasando os planos Do casório, do cachorro Não tem nem com a cara dela Libera ela Daí você curtiu Libera ela Com ele Unha pintada Olha o forrozão Olha a Samara 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 Cintura de Mó Amém, 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 amém Coisa linda Famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Coisa linda Famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita e charmosa Gatinha bem goza A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Baiana Forte abraço Bora doidão Venha, venha, venha Pois a linda Famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Pois a linda Famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada E fazer amor Fazer amor Fazer amor Bonita e charmosa Gatinha bem goza A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Quero ouvir Oh Samara Oh Samara Oh Samara Mais uma vez Por que você me trai? Por que você me trai? Lindo lida assim, ó Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? Bora sopar Por que você me trai? Uh! Por que você me trai? Rio de Janeiro, hein? Oh Samara Oh Samara Meu amigo em você O Barra de Frenha Esse é o seu moral Por que você me trai? Por que você me trai? Vendendo duro Capricho legal Beleza, bom demais A galera interagindo com a gente Bonita e charmosa Gatinha bem goza A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara Atrai Você não quer mais A Samara Atrai E vamos nós Oh Samara Oh Samara Oh Samara Por que você me trai? Por que você me trai? Uh! Oh Samara Oh Samara Oh Samara Diz aí, Bodina Por que você me trai? Por que você me trai? Vai, dedo duro Aí você curtiu Samara Ao vivo Aqui no nosso programa Abraça também a galera Interagindo com a gente No Brasil No mundo A galera da Bahia A galera de Fortaleza Ceará Galera também da Paraíba Curtindo Forração Olha só Compartilha gente Compartilha Quero abraçar também A galera interagindo com a gente Curtindo o nosso Forração Através do aplicativo Rádios Nets A galera que o nosso programa É sempre de segunda Sexta-feira A partir das 20 horas Quando dá a gente faz Uma hora e meia Quando dá a gente faz Uma hora só Hoje só fizemos 45 minutos Você acredita rapaz? É O Facebook foi lá E tesourou nós Você acredita rapaz? É Devido aos direitos autorais Temos umas músicas aí Que a gente não pode tocar E aí Não dá pra saber Qual é a música Que pode Que não pode E a gente toca E acaba ficando aí Sem programa Infelizmente Mas são as normas As regras aí Do Facebook Tá aí Muito bem E lembrando também Que a gente tá sempre Ao vivo aqui Todos os sábados A partir do meio-dia Você não pode perder Fique ligadinho Curtindo O nosso Momento do Brega É Taúso Taúso Fique em casa Tempo de pandemia E coronavírus Fique em casa Se reguarde aí Fique em casa Vamos lá Tem alguém aqui No telefone Viu Alô Boa noite Alô 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 menina Boa noite Não estou te ouvindo Solta a voz Não deu Manda um áudio Para nós Manda um áudio Manda um áudio Aqui no zap zap Para nós Tá bom Bom demais A galera interagindo Com a gente Tem mais áudio Aqui Eita celular Rapaz Esse aqui É moderno Viu Eita rapaz Agora sim Vamos ver se sai aqui O áudio Da nossa amiga Silvana Manda um áudio Aqui para a gente Também Nossa amiga Maria Tá tentando falar Com a gente Não tá conseguindo Alô do telefone Boa noite Boa noite Romero Boa noite Web Rádio Piraporinha Boa noite Boa noite ouvinte Boa noite para todos Boa noite Meus amigos Que estão assistindo Mandei os convites E Romero Tá meio desanimado Rapaz Bola pra frente Deixa a peteca cair Vamos que vamos Beijo para todos A nossa amiga aí Sumiu né A nossa amiga Marineide Inês Ah sim sim Inês Romero toca uma música Aí pra mim É Toca aí do Beto Rodrigues Aquelas bem boas mesmo Beijo Fica com Deus todo mundo Valeu Silvana Obrigado pela sua participação Bom demais É Com certeza Nossa amiga Inês Nossa amiga Lúcia A galera sempre interagindo com a gente Nossa amiga Neide Nossa amiga Silvana A galera que tá sempre aí Interagindo com nós Também a nossa amiga Maria Rapaz Tô tentando Falar com a gente Aqui não tá conseguindo Mais um abraço Uma boa noite aí Pra nossa amiga A nossa amiga Maria Olha Vamos lá Vamos lá Desculpa Vida 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 Devolva Silvana Vida 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 Olha Olha ela aí Olha ela aí Minha amiga Tatiana Vida 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 Você, meu amor, o amor, o que vou sentir você? Bom demais, pensa em nossa ofensa, é, rapaz, que é uma perdoa, as pessoas estão dizendo aí que não, né, mas eu creio que sim, viu? Vamos lá, olha só, participação aqui pelo nosso WhatsApp, da nossa amiga, ouvinte, nossa amiga Maria Raimunda. Vamos lá, solta a voz, menina, boa noite para você. Vamos lá, participando aqui do nosso programa, mais uma vez, nossa amiga Maria Raimunda. Boa noite, Romero. Boa noite. Romero, toca a música aí, Dama Batista. Quem foi que te roubou de mim, tá bom? Olha. Eu ofereço para aquela pessoa, que ele está afastado de mim, não quer mais conversar comigo. Olha, a pessoa amada. Eu ofereço para ele. Beleza. Tá bom? Amado Batista. Mandar o link para mim, se não der, estou assistindo pelo Facebook, tá bom? Valeu, minha amiga. Tchau. Valeu, obrigado pela sua participação, eu que agradeço. Bom demais, tem um lançamento aqui também, o rapaz mandou um vídeo para nós aqui, ó. Olha o lançamento aí, ó. Ô, música boa. Obrigado, obrigado, Batista. Correndo depressa pra me ver se teu amor fosse maior Que a saudade que eu sinto de você Sei que voltaria correndo depressa pra me ver Você partiu Pra longe me deixou sozinho Você voou Bem alto feito um passarinho Bateu as asas Partiu pra longe me deixou sozinho É verdade, Patinha, né? Com certeza, que uma perdoa Se teu amor fosse maior Que a saudade que eu sinto de você Sei que voltarias correndo depressa pra me ver Então me diz Como fazer pra viver assim Não sei viver sem os teus carinhos Vem, meu amor Sempre o amor não sei viver sozinho Então me diz Como fazer pra viver assim Não sei viver sem os teus carinhos Vem, meu amor Sempre o amor não sei viver sozinho O que será que eu mereço sofrer tanto assim? Nessa solidão que não tem dó de mim E no meu peito Uma saudade que não tem mais sim O que será Que eu mereço sofrer tanto assim? Nessa solidão que não tem dó de mim E no meu peito Uma saudade que não tem mais fim Sucesso lançamento mandado aqui pelo nosso WhatsApp E a gente toca Vamos lá, mais uma sofrência A galera pede A gente toca Vamos tocar com o Zezo Sucesso aí O Arte Azul Valeu, Cidinha Silva Com certeza Tem uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Da boate azul E quando a noite E quando a noite vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a gente cura E a gente cura E a gente cura E a gente cura Estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Sozinho de novo Alô, Luciana Maria da Silva Altinho Pernambuco Alô, Divi Valeu Alô, Edneuza Carvalho Boa noite pra você Também um forte abraço A galera do P.O.I Ligadinho com a gente Maria, Margarida, Moura Elogio Rodrigues Ana Souza A flor da noite A gente cura No finalzinho Devido aos direitos autorais Alô, Gil Calvo Gil É, rapaz Gil Rodrigues A galera da Bahia Valeu, Maestro E a Olinda Martins Valeu Um forte abraço A galera do Portugal Muitos beijos Pra galera do Brasil Uma linda noitura Como a flor da noite Em uma boate Aqui na zona Alô, Javei Em Nino Valeu Forte abraço Alô, do amor É com outro amor E a gente cura Um abraço Boa noite Boa noite a você Estelita Gomes Se foram dormir É comigo mesmo Com o Rosinho E a dama A luz Que foi comigo Também foi embora No Maltinho Deixaram-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Saí de que ser No Vilaneta Costa Que sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona Sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate Azul Um abraço A galera do Sergipe Ligadinho do programa Bom demais Mandaram áudio aqui Mandaram música E a gente vai tocar agora Viu A galera curtindo Com a gente Ele cantou E compositor Ao vivo Direto em Campina Grande Para todo o Brasil Bom demais Você curtiu o sucesso Do Zezo E seus teclados Ao vivo Nosso programa Vamos fazer Uma participação Aqui do nosso Zap Boa noite Meu amigo Romero Boa noite Quem está falando É Ronaldo Silva Compositor Certo De Aracaju Sergipe Legal Que enviam as músicas Aqui no WhatsApp Se você puder Divulgar aí Toca aí a música Amor de Rapariga aí Quero oferecer Para toda a galera Aqui de Aracaju Sergipe E de Nossa Senhora De Socorro Em Sergipe Um abraço A todos Estou aí Sintonizado aí Na rádio No momento agora Estou na live Assistindo a live Pelo Facebook Um abraço A todos Valeu Meu irmão Muito obrigado A você Pela sua participação Vamos tocar O sucesso Dele aqui O cantor E compositor Ronaldo Silva Olha a sofrência Chegando aí Sucesso Ronaldo Silva Pra frente Garoto Vamos que vamos Olha Olha Um abraço Não tem jeito que esquecer essa paixão Essa loucura e esse desejo por você Eu preciso gentilmente de um cantinho No seu coração pra me prender Me prendendo a você Só assim vou conseguir viver Me prendendo a você Só assim vou conseguir viver Me prendendo a você Só assim vou conseguir viver Me prendendo a você Arranja pra mim, vai! Boa sofrência! Ronaldo Silva, lançamento Aqui na nossa programação É de Rádio Piraporinha Arranja pra mim Um mini cantinho no seu coração Somente um minutinho da sua atenção Apenas um tempinho pra você ouvir Meu coração Batendo forte no peito Apaixonado por você Tenho tentado te esquecer Mas não tem jeito Não tem jeito pra esquecer essa paixão Essa loucura e esse desejo por você Eu preciso gentilmente de um cantinho No seu coração pra me prender Me prendendo a você Só assim vou conseguir viver Me prendendo a você Só assim vou conseguir viver Me prendendo a você Só assim vou conseguir viver Me prendendo a você Arranja pra mim, vai! Muito bem, sucesso, lançamento, você curtiu aí na voz do cantor e compositor Ronaldo E a galera de Sergipe ligadinho no programa, um forte abraço Muito obrigado pelo carinho da audiência Bom demais, agora sim, bom sucesso com ela Juliana Bongito Forró Não, não se vá Compartilha Não, não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não, não se vá Não vou não, não vou não, viu? Estou partindo Vou ficar mais um pouquinho Com certeza, meu amigo Rogério Almeida No final, você já toca a amargura Não, não se vá O nosso amor não é mais ou mesmo, é melhor Aí, Sr. Roberto Francisco, forte abraço, curtindo a sofrência lá na Bahia Não se vá Não me abandone, por favor Pois se você vou ficar louco, é o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não se vá Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me devolvo muito amor E nova vida Vamos começar Vamos começar Não, não se vá Não, não se vá Eu já não posso suportar esta minha vida de amargura Não, não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não, não se vá O seu ciúme é o culpado desta minha desventura Não, não se vá O nosso amor não é mais ou mesmo, é melhor Eu já não posso suportar esta minha desventura Não se vá Não se vá Não me abandone, por favor Pois se você vou ficar louco É o ciúme que está nos separando pouco a pouco Não sei, não sei, não sei, não sei. Lá de Segipte, Lá de Segipte, Lá de Segipte. 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 Lá de Segipte. Lá de Segipte, Lá de Segipte. Lá de Segipte, Lá de Segipte, Lá de Segipte. 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 Lá de Segipte. Lá de Segipte. Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração É o forró, mas tu isso com leite Essa é boa, hein, Tatiana? E com certeza também meu amigo Roberto Tamo junto, galera, compartilha! Vamos que vamos, vamos que vamos Curtindo o baileiro do forró Pode milhões e milhões de quilômetros E separar, separar Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que fique com outras Tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando Ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Sucesso, banda machuça com leite E o sucesso Tatuagem Bom demais Agora são exatamente 20 horas e 56 minutinhos Olha o sucesso Pra todos vocês que pediram aí Amado Batista A gente toca agora Pra você curtir Eita Espero que o Face deixe tocar Viu? Aí pra nossa amiga Maria Raimunda Também a galera que pediu o sucesso Do Amado Batista Fulha Seca Olha o sucesso aí Não Alô Tinha Santos Bom dia pra você Não me diga jamais Obrigado, obrigado gente Tente voltar atrás É Diva Mar Valeu, meu irmão Te peço humildemente Não Não diga que é o fim Não é o fim não, viu? Deus fez você pra mim E eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Oh, sofrência Não 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 me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não Não diga que é o fim Deus fez você pra mim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Quem te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Valeu meu amigo Rogério Tamo junto Que te roubou de mim Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim Aí você curtiu o sucesso Com o mais amado do Brasil Amado Batista Bom demais E pra gente encerrar A gente vai encerrar Com essa linda canção também Do cantor e compositor Francis Lopes A Carta A todos vocês uma boa noite Muito obrigado pelo carinho da audiência Vamos ficando por aqui Prometendo voltar amanhã Com mais um forrozão Na nossa programação Web rádio vira porém Tchau galera Mãe Já faz um ano e quatro meses Que eu vim para São Paulo Vim em busca de aventuras Pai Aqui não é nada fácil Ninguém faz nada de graça A vida aqui também é dura Mãe Mas vou indo Vou vivendo Meu disco já tá vendendo E no rádio tá tocando Eu te amo Eu te amo Eu te amo